Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Joana, eu trabalho na sessão de epidemiologia e estatística. Acho que a maioria, espero que já tenha ligado para lá, já me conheça. Enfim, a gente vai tentar fazer um apanhado geral e da maior parte dos problemas que vem tendo nos registros do CIS-Bravete, agora esses últimos dois anos, né? Não sei se eu consigo passar. Nunca. Aí, no mouse. No mouse? Tem cara no mouse aí. Tá. Então, apanhado geral aqui nesses primeiros slides, né? Que toda atividade fora do escritório, então, ou vai registrar em RAV, ou agora tu vai registrar no CIS-Bravete, o que era registrado anteriormente nos formins, né? Então, o que é registrado no CIS-Bravete? É qualquer notificação de suspeita de enfermidade e as outras atividades que não envolvem, então, uma suspeita de doença, são registradas nas RAVs. O CIS-Bravete, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, né? Então, toda e qualquer questão... Não tá em modo apresentação. Não tá em modo apresentação o... Não tá? Tá aparecendo ou não? Feito. Apareceu a apresentação? Apareceu. Feito. Feito? Sim, agora tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá. Tá aparecendo, né? Mudei de slide. Tá aparecendo, né? Agora está. Tá. Então, seguindo, né? O CIS-Bravete, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, né? Então, qualquer melhoria, problema no sistema, tudo, eu entro em contato lá com o pessoal do MAP, né? Então, por isso que, às vezes, alguns retornos demoram, algumas sugestões não são colocadas ali no sistema, que a gente repassa pra eles sugestões que vocês dão, né? De melhorias. Mas, como tudo fica lá no MAP, fica mais difícil de a gente também participar diretamente no sistema, né? Então, ele foi desenvolvido pra registro e acompanhamento das notificações de suspeita de doença e das investigações realizadas pelo SVO, né? E aí, a gente consegue ter uma gestão dos dados que são registrados ali no CIS-Bravete. Qualquer cidadão, organização, instituição que tem os animais, então, pode fazer uma notificação, né? notificar, deve notificar em relação à suspeita de doença e essa notificação, ela pode ser feita pela internet diretamente no site do MAP. Então, essa parte da notificação na internet no site do MAP, ela pode ser acessada por qualquer cidadão, né? Qualquer pessoa e aí ele pode registrar essa notificação. Então, a notificação que é registrada pela internet, ela vai pra dentro do sistema do CIS-Bravete, vai chegar como uma notificação normal, né? Que vocês recebem ali pelo e-mail ou que vocês acessam pesquisando no CIS-Bravete. E aí, ela vai ou não ser atendida de acordo com o que vocês avaliarem ali, né? Então, ela pode ser registrada também a notificação diretamente pelo CIS-Bravete, que é quando vocês recebem uma notificação por telefone, diretamente na espetoria ou, enfim, pelo produtor. E aí, pode ser registrado pelo SVO diretamente no sistema do CIS-Bravete. Uma coisa que eu achei importante lembrar é que o CIS-Bravete, ele tem todas as fichas técnicas das doenças de controle, né? As duas que são de interesse. E, por exemplo, aqui eu botei o exemplo, então, da ficha técnica da raiva, ela tem mais folhas depois, né? Mas é interessante porque tem todas as informações que são importantes ali para o registro no CIS-Bravete também, né? Em relação às amostras, em relação ao tempo para encerramento, enfim. Essas fichas técnicas também estão no site lá da Secretaria, na parte da estatística. A gente tem um linkzinho que vai para as fichas técnicas. Então, o registro da notificação, ele tem essas etapas, né? Primeiro vai ser registrada a notificação, que pode ser feita, então, pela internet, pelo habilitado, enfim, ou pelo SVO diretamente no CIS-Bravete. Aí, depois que a notificação chega, aí vai ser classificada, né? Que é dizer se vai ou não ser atendida. E depois, aquele preparar para atendimento, que é dizer se tu já foi na propriedade, colocar a data que tu foi, enfim. E depois, registrar o atendimento, que é a parte maior, vamos dizer assim, que tem aquelas várias abas. E que tu vai colocando todos os dados que antes tu colocava no Formin, que agora tu vai colocar diretamente no CIS-Bravete. Aí, essa parte do programa que eu peguei no último manual do CIS-Bravete, ele tem separado por programas o que deve ser, então, registrado, o que deve ser notificado e colocado dentro do CIS-Bravete. Aí, ele coloca que devem ser registrados notificações de morcegos caídos, moribundos, enfim. Notificações de resultados laboratoriais positivos para a raiva, que vem da Secretaria de Saúde. Então, se for positivo, no caso, os autos da Secretaria. E as colheitas de morcego que foram coletadas durante a fiscalização, inspeção de abrigos. E aí, para essa questão dos morcegos que foram coletados durante a inspeção de abrigos, enfim, eles devem ser registrados diretamente como uma ocorrência, sem notificação. E aí, vão ser considerados como um caso provável, no caso. Como que tu vai registrar uma ocorrência, né? Uma investigação sem a notificação? Ela vai ser encaixada como uma notificação, como uma ocorrência de vigilância ativa, né? Que ninguém te notificou para ir lá, tu está fazendo uma vigilância ativa. E aí, ela vai ser registrada diretamente sem passar pela etapa da notificação. Como? Tu vai em ocorrência, investigação, né? Nessa parte aqui, não sei se dá para ver o mouse, mas em ocorrência. E aí, investigação, registrar, consultar. Que é onde tu vai consultar a tua ocorrência, né? E essa primeira perguntinha aqui, é a que vai te dizer se tu vai registrar uma vigilância ativa ou não. Se tu colocar que tu vai registrar a ocorrência identificada pelo SVO, sim, ele vai abrir uma nova ocorrência direto, sem uma notificação. E aí, esses moncegos que foram coletados, podem ser registrados ali diretamente, com uma vigilância ativa. E muita gente confunde, né? Essa questão dessa primeira pergunta ali, coloca sim, e abre uma nova ocorrência que não está linkada com a sua notificação, sendo que já foi registrada uma notificação. Então, até o mapa colocou uma perguntinha, você tem certeza que quer abrir uma ocorrência sem notificação? Sim. Então, aí melhorou um pouco essa questão da confusão ali, mas ele só é usado para quando tu não tem uma notificação. Então, na parte da classificação, que é a que vem depois da parte da notificação, né? Primeiro tu notifica e depois tu classifica. Aí, para diversas doenças, tanto a raiva quanto o momo, o ae, brucilose, tuberculose, se tu inclui lá na notificação um resultado de teste diagnóstico, o sistema vai automaticamente passar para a parte de preparar para atendimento. Ele não, tu não vai precisar classificar. E aí, às vezes, isso também gera, a pessoa que está registrando se perde, porque ela vai passar diretamente para a parte da classificação e ela acaba não achando a sua notificação lá para classificar, né? Porque o sistema classifica automaticamente. Ele entende que se já tem um teste diagnóstico, já deve ser investigado, né? Essa notificação já deve ser investigada, por isso ele passa automaticamente para o preparar para atendimento. Então, se é incluído um resultado de teste diagnóstico, tu vai notificar e aí vai direto preparar para atendimento. Se tu não anexar um teste diagnóstico, aí tu vai seguir a notificação normal. Tu vai notificar, depois classificar, depois preparar para atendimento. Mentira. Tá bom, rapidamente aqui... É o tempo do aplicativo do seu... Tá. Rapidamente aqui na aba População Animal, a gente tem bastante problema, que é... Quando tu vai registrar um novo atendimento, tu precisa sempre, sempre colocar o total de animais existentes no dia da inspeção, que é essa primeira aqui circulada em vermelho, né? Então, colocar de novo o total de animais e depois colocar os casos confirmados novos, que muitas vezes se esquece de colocar, de atualizar nos próximos atendimentos. A nova investigação clínica é que é colocada a parte das amostras, né? Então, para colocar as amostras no cisbravete, tu tem que passar primeiro a espécie envolvida para o lado aqui, para o outro lado, para o lado direito. E aí vai abrir essa parte aqui de baixo, que é dos lados da espécie. Tu vai colocar a identificação do animal, qual é a espécie, sexo e idade. E aí vai selecionar. Se tiver sinal clínico, tu seleciona aqui. Se tiver colita de amostras, seleciona também. E aí vão abrir essas outras abas aqui. A de sinal clínico, né? Para tu descrever os sinais aqui. E ela só vai aparecer, tá? Se tu selecionar lá naquela aba de antes. E se tu selecionar a amostra naquela aba de antes, também vai colocar as identificações das amostras, né? E aí tu vai colocar todas as amostras que tu coletou. Por fim, aqui, a parte da aba de Neurológica. Que muitas vezes as pessoas abrem. Ah, não abriu meu Form SN, não deu, não veio Form SN. Porque na verdade o Form SN, ele só vai aparecer, que é essa aba Neurológica aqui, se tu colocou o teu caso como um caso provável, tá? Se tu colocou diretamente como foco, ele não abre a aba Neurológica. Se tu colocou como um caso provável, ele vai abrir. Se tem colheita de amostra, ele vai abrir para tu preencher essa aba aqui, que é o Form SN. A importância de também colocar os resultados laboratoriais depois que tu recebe, né? Abrir um novo atendimento para colocar os resultados laboratoriais e atualizar, tanto ali a parte da população animal também. E aí, a última parte seria imprimir os formulários, né? Que vai em ocorrência, investigação e imprimir formulários. Tu vai pesquisar a tua ocorrência aqui para imprimir. Lá vai ter o Formin, o Formilab e o FormSN. E é importante que com as amostras, aí enviem o Formin, o Formilab e o FormSN, né? Enviar o Formin também, porque eles precisam dos dados lá no IPVDF. Então, as suspeitas descartadas, elas podem ser concluídas, né? Imediatamente, as que estão como foco, elas podem ser concluídas em até 90 dias para ver se existe mais algum caso, né? Se existir mais algum caso naquela propriedade após 90 dias, tem que abrir um novo Formin, uma nova ocorrência. Aqui, a atenção, só para chamar a atenção, de algumas notificações aqui de raiva que a gente tem sem atendimento, né? No caso, que não tem nada registrado em relação a essas notificações. Só foi registrada a notificação ou foi registrado um atendimento, mas não tem nada escrito de informações. Então, chamar a atenção para esses casos para não deixar as notificações sem atendimento. E também os vínculos, nesse caso a gente tem só um vínculo, tá? Mas, às vezes, o vínculo é registrado e não é registrado uma inspeção no vínculo. E também fica a faltante de informações lá. A gente está abrindo, então, os PROAS para chamar a atenção sobre esses não atendimentos. E aí, para a gente conseguir que todas essas notificações sejam atendidas. Um último lembrete aqui é só, quando forem sair de férias, a gente pede que coloque para o outro colega entrar no Cisbravete, porque, infelizmente, é um caso que acontece muito, que sai de férias responsável e o Cisbravete fica abandonado. Então, é importante sempre lembrar do Cisbravete. E aí, mesmo que outra pessoa registre dentro do sistema, a responsabilidade do registro, da notificação e da investigação é sempre do veterinário. Então, sempre quem atendeu tem a responsabilidade de estar lá no Cisbravete, as informações. Obrigada.